Papo de luta Luta importante da noite, que foi Andrei Arlovski com Carlos Boi, uma luta duríssima. O Boi, mais uma vez, entrega uma grande luta, né, cara? Estava vindo uma sequência boa. Conseguiu, como sempre, ele cresce nos rounds finais, muito resistente. Mas você achou o resultado justo, Carlão? Achei, achei. Eu vou falar aqui o que eu acho da luta, tá? Antes de mais nada, respeitar muito o Andrei Arlovski, né, um cara com 42 anos de idade. Conseguiu se reinventar e lutar em alta performance. Segundo o Carlos Boi, o Carlos Boi é muito resistente, já mostrou isso. Tem mãos duras, é um cara muito duro. Mas eu vi a mesma luta que o Edilson Teixeira, o treinador dele. O Boi não se expôs, o Boi não foi. Teve momentos, sim, que ele viu que podia perder e tentou ser um pouco mais agressivo, mas sem tanta eficácia, né? A minha opinião, tá? O Boi é um cara que pode ter ali um futuro maior na organização. Se o Boi ficasse, talvez, descesse de categoria. Cortasse peso, ficasse mais atlético, o Boi tem habilidades, ele poderia ter mais, como vou explicar, dar performances mais eficientes, performar mais na categoria de baixo. É a minha visão, tá? Eu não sei como é que ele é em relação ao corte de peso, como ele se entrega aos treinamentos, se ele é um cara disciplinado ou não. Então, deveria ser, afinal, é um artista marcial profissional, ele deveria ser um cara disciplinado, espero que o seja. Então, talvez, se testar na categoria de baixo. Eu até entendo a visão dos empresários, querer jogar ele na categoria de cima, porque é uma categoria mais rasa. A caminhada a um top five é mais rápido do que na categoria de baixo, né? Onde tem caras muito duros. Eu até entendo essa visão. Mas eu acho que ele poderia performar melhor na categoria de baixo. Essa é a minha opinião. Em relação ao confronto com o André Arlovski, foi uma luta equilibrada, uma luta realmente dura, alternância de situações ali de domínio. Não foi uma luta tão agressiva, não foi uma luta que tivemos tantos golpes duros, não foi uma luta que tivemos tantos golpes desferidos. Mas o André Arlovski tocou mais, foi mais inteligente no domínio do Cade. Ao mesmo andando em círculos, ele tocava e saía, fazia o Boi ir andando para frente sem achar nada. O Boi perdeu o ângulo várias vezes, tomou vários golpes no vazio. O que é o vida se confronta. Eu acho que o Arlovski venceu dois rounds e o Boi venceu um round. Eu acho que a decisão para o André Arlovski foi justa, foi a luta que eu vi, entendeu? Agora, foi uma equilibrada, isso não tem como dizer que não foi. O Boi poderia ter sido mais agressivo? Acredito que sim. O Boi poderia ter soltado mais golpes? Acredito que sim. O Boi poderia ter feito o André Arlovski errar a passada? Poderia. Ele foi muito retilíneo, ele fez uma muito reta. A forma dele angular favoreceu a caminhada do Arlovski. Ele não fez o Arlovski caminhar para o seu braço bom, para a sua mão potente, sua mão nocauteadora. Ele deixou o André Arlovski meio que gostar da luta. E o André Arlovski, com toda a sua bagagem, experiência, inteligência e envergadura, soube caminhar. E aí o André Arlovski cansou, obviamente ele cansou. A gente está falando de um player de 43 anos de idade, um cara que tem mais de 50 lutas ali, o corpo já cansado, é normal. Ele deu uma abaixada de nível, o Boi deu uma crescida, mas nada que realmente fizesse. Oh, o Boi realmente mereceu vencer. Oh, o Boi quase venceu. Não, o André Arlovski caiu e o Boi ali deu uma subidinha até mesmo por senso de urgência. Talvez tenha faltado, Alonso e amigos aqui do Papo de Luta, um pouco mais de senso de urgência do Boi. O Edilson tem aquela cordeira nele, é muito engraçado em alguns momentos, algumas palavras que o Edilson falou, mas talvez é aquilo que ele está falando agora, serviram para acordar o Boi, ou no diálogo entre eles é o que vale, é o que faz com que o Boi possa realmente mostrar o seu valor. O que acontece? Eu acho que o Boi faltou ser de urgência, ser mais incisivo, entender a caminhada, a movimentação do Orlovski. Acho que foi isso, talvez a leitura do Boi não tenha sido a melhor leitura do que fazer contra o veterano André Arlovski. Na minha opinião, resultado justo. Resultado justo, né? Pô, perfeito, cara. Já falou a questão do peso, né? É a minha opinião, Alonso. Eu acho que ele cortasse o peso, ele ia ser muito mais rápido e o peso da mão ia ser o mesmo. Não sei. É, não, com certeza. Até, inclusive, aqui, pô, debate, né? O Bruno Bacerá está falando, ele bateu 117 quilos, ele bate 120 na balança, muito difícil bater 93. Aí tem aqui o Yo Bro falando, Boi, tem uns 40 quilos de gordura, não desce porque não quer fazer dieta, tem que descer sim. Então, porra, bacana esse ponto que você colocou. E eu, pessoalmente, concordo com você. Acho que, fisicamente ali, pela estatura dele, cara, e pelo queixo que ele tem, se ele fizer um trabalho bem feito, ele pode chegar no 93 quilos ali, com essa capacidade de absorção de golpes dele. Estão colocando aqui, no 93, ele pode enfrentar wrestlers e wrestlers que tagam mais problema para o jogo dele. Mas é um risco seu. Pô, você também pode, no pesado, você ter pelo menos três bons wrestlers também que vão te trazer problema. É, o que eu estou falando aqui em relação a... Não é um caminho mais fácil. É onde ele pode performar com mais impacto. O caminho mais fácil é ele continuar no pesado. Talvez descer um pouco, ganhar um pouco mais de massa muscular, fazer um trabalho de melhorar a velocidade dele, a mobilidade dele, e continuar no peso pesado. Bacana, ok. Mas aí a minha visão é que se ele jogasse na categoria de baixo, eu acho que ele ia entrar com velocidade, ele tem resistência, ele tem queixo, ele tem pegada, ele é ousado, ele sabe ali. Então, quer dizer, eu acho que ele teria uma vida longa na categoria de baixo. Na minha opinião, posso realmente estar completamente enganado, não sou dono da verdade, mas olhando as lutas e a forma que ele se conduz, mas creio que ele cortasse peso, pelo tamanho dele, inclusive, ele poderia sim buscar algumas lutas bem interessantes na categoria de baixo. Não estou falando o negócio de ser campeão, estou falando performar. Boas performance.